Olá pessoal, aqui é o César. E no vídeo de hoje, nós vamos dar algumas dicas para que você não precise trocar nenhum componente de embreagem tão cedo. O sistema de embreagem é muito importante para o funcionamento do veículo e por isso devemos ficar de olhos atentos para qualquer defeito apresentado. Mas antes das dicas, vamos primeiro ver os sinais que uma embreagem desgastada apresenta. Dificuldade para engatar as marchas é um sinal de que a embreagem já está comprometida. 1. Sentir vibrações ao tirar o pé da embreagem 2. Quando o pedal estiver muito baixo, muito alto ou duro ao pisar 3. Presença de ruídos ao pisar no pedal, podendo ser o desgaste do cabo de acionamento da embreagem 4. Perceber a embreagem patinando ao tirar completamente o pé do pedal, provocando a perda da força de transmissão Alguns veículos mais atuais já têm um sistema de embreagem hidráulico, portanto é bom verificar se não existem sinais de vazamento ou a falta do fluido. Para os carros mais antigos, a embreagem é acionada por cabo. Verifique se a regulagem deste cabo está adequada. Se você perceber algum desses sintomas, leve o seu veículo o quanto antes para uma oficina de sua confiança, pois quanto mais tempo a embreagem permanecer nessas condições, mais componentes do sistema de transmissão serão danificados. E no futuro, essa conta pode sair bem cara. Agora, confira as dicas para aumentar a vida útil da embreagem. Nunca deixe o pé descansando no pedal da embreagem. Esta prática afasta o platô e causa o desgaste do disco, gerando um sobreaquecimento. Quando estiver em uma rampa, use o freio de mão para auxiliar no arranque do carro. Quando estiver em um semáforo ou engarrafamento muito pesado, deixe o veículo em um ponto morto e mantenha o pé no freio ou o freio de mão puxado. Troque de marcha gradativamente, sempre de acordo com as rotações do motor. Isso fará com que o sistema de embreagem trabalhe de forma suave. É importante acertar a sincronia entre soltar a embreagem e acelerar o carro para arrancar. Quando você acelera demais e solta um pouco o pedal, acontece a chamada queima da embreagem, que tem como característica um cheiro forte de queimado. Isso faz com que o carro não desenvolva corretamente, além de desgastar o disco da embreagem. Muito obrigado pela sua atenção e continue acompanhando o nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, clique aqui e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E até o próximo Pit Stop!